Os sucessos, os lançamentos, as exclusivas, clássicas, você ouve aqui, DJ Mr. Silva, esse é moral, esse é moral. Produção, Estúdio Dance Live, porque aqui a piada é grande e a tacada é até o darro. exclusividade, DJ Mr. Silva dando uma aula, e mostrando que o mundo as pedras se passam, Produção Estúdio Dancing Lion Porque aqui a piada é grande E a tacada é até o dado Com todo o estilo reggae, regga, dançar A os manes e a las yalas pone a vacilar De la playa de Campachamalbo e Viña del Mar E te dice boom boom, rock the party yal El ritmo suena corte en la party party Boom boom boom, la party va a explotar Fumando Guanajuana yo te pongo a bailar E te dice boom boom, rock the party yal El ritmo suena corte en la party party Boom boom boom, la party va a explotar No comando dele Mr. Silva O Moral em 2013 O Moral em 2013 O Moral em 2013